Olá, muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um podcast da We Believe, o podcast que ajuda sua empresa a ter mais lucro. Eu sou Conrado Adolfo, fundador da We Believe. Olá, eu sou Renata Pontes, CEO da We Believe. E a gente tem aqui uma convidada que é a... Eu sou a Simone Carletti, fundadora da Scarnet Joias. A Scarnet Joias hoje atende nacionalmente o Brasil com acessórios femininos, semijóias, prata, óculos de sol e canetas. Muito bom, aliás. Lindas. É, tem uma caneta aqui já. Canetas lindas. Então, vamos lá. Você, primeiro, você está aonde? Que é a cidade que você está? Interior da Bahia, Luiz Eduardo Magalhães. Você é uma cidade de quantos habitantes? 110 mil. 110 mil. Cidade pequena, não minúscula, mas é uma cidade pequena. Sim. Tá, mas você não vende só para Luiz Eduardo Magalhães. Você vende para muito mais lugares, certo? Sim, hoje a gente consegue vender para o Brasil todo, inclusive algumas vendas internacionais já. Que legal. E para onde? A gente já vendeu para Paraguai, Londres, Nova Iorque. Muito bacana. Brasileiros morando fora ou brasileiro português também, né? Ou pessoas londrinas ou... Porque é em português, né? É muito para... A gente vende muito para presentes, né? Pessoas que vão, para lá e levam, pessoas que solicitam a compra de brasileiros, parentes e que aí enviam para eles. Entendi. Muito bom. Muito bacana. Então, olha só, você está em uma cidade de 110 mil habitantes e vende semijóias, joias, acessórios para o Brasil inteiro e até para fora do Brasil. E a gente, quando a gente tem um varejo, né? Na nossa consultoria, né? Que é um dos programas que a gente tem. A gente sempre fala, cara, vende pelo WhatsApp. Começa o teu, entre aspas, e-commerce, né? Porque todo mundo associa e-commerce a uma plataforma de e-commerce. Uma Vitex, uma Tray, uma plataforma de e-commerce. Mas isso é o último estágio do e-commerce. Você tem que começar vendo pelo WhatsApp, Instagram, WhatsApp, conversa. Que é, você começou... Hoje você já tem a plataforma ou não? Já, já temos a plataforma. Já tem a plataforma. Você começou com o WhatsApp. Comecei com o WhatsApp. Comecei, na verdade, como sacoleira, né, Conrado? Eu fui professora a vida toda. Fui para a Bahia para trabalhar no centro universitário. E você é de onde? Eu sou gaúcha. Gaúcha, na Bahia, tá. Eu fui em 2003 para a Bahia, lá, para seguir a carreira, né, universitária, como professora universitária. E você está falando de quê? Sou bacharel em ciência da computação e licenciada em matemática. Aí trabalhei em escola, trabalhei na universidade. Muito legal. Ou seja, você não tem dificuldade com indicadores na empresa. Não, não. Totalmente idade de exatas, né? É isso aí. E a gente fala hoje que marketing não é mais marketing, é matemarketing. Então, quando você tem habilidade com exatas, você tem muito mais facilidade com negócios e com marketing, porque não é mais o marketing criativo, né, que você tem que criar uma coisa muito criativa, uma coisa muito legal. Não, você tem que olhar os números e ver o que está funcionando. Legal, muito bom isso. E com as planilhas da Renata prontas, né? É só operacional. É isso aí. Muito bom. E aí você saiu do Rio Grande do Sul, foi para a Bahia para ser professora. E aí... E aí você chegou lá, o que foi? Concurso público na época? Não consegui passar no concurso, que era o sonho do meu pai, né? Meu pai sempre falou que para ter uma vida boa tinha que passar no concurso público, ser funcionário do banco, algo nesse sentido. Na década de 70, 60, 50, era. É verdade. Ou que tinha que fazer direito, que era o sonho dele. E aí eu fui na contramão da, né, do que meu pai acreditava que era o melhor para mim, eficiência da computação. Aí fiz uma especialização, várias especializações, na verdade, mas a última que eu fiz na época era para gestão e supervisão de ensino superior. Aí, como a cidade era muito carente, na época ainda nessa área de profissionais, eu consegui, né, passar numa seleção lá, final de 2003, janeiro de 2004 me mudei para lá. Trabalhava 60 horas dia, durante o dia em escola. 60 horas da semana. É, semana. Durante o dia em escola, como professora de matemática, e à noite no centro universitário, né? 60, eu já dei aula. Eu fazia 44 horas por semana, e é bastante. 60 é muito. Eu trabalhava até no sábado à tarde na faculdade. 60 é muito demais. Dá balançada da tarde. Muito, muito, muito. Enfim, e aí a gente foi lá, meu esposo colocou o negócio dele, e eu trabalhando como professora. Nós temos duas filhas, né, adotivas, de coração, adotamos por opção. Adotamos a Maria Valentina em 2007. Maria Valentina tinha um dia. Um dia. Um dia. E em 2010, a gente adotou a Camila. Camila já tinha seis anos. E aí foi seguindo a vida, né? Eu professora, trabalhando muito, meu marido no restaurante, as meninas. Em 2015. O restaurante era dele? É dele, é dele. Tem até hoje. Tá bom. Quer dizer, já era empreendedor, já. Já, já. Ele trabalhou em banco, né? Que era o sonho do meu pai. Eu encontrei um marido que trabalhava em banco, mas ele quis empreender. Empreende até hoje, né? E aí, em 2015, a Camila foi diagnosticada com uma doença grave. Né? Isso, 2015. E teve muitas complicações a doença dela, né? Que eu já tinha adotado ela com seis anos. Dessas complicações dela, eu tinha uma amiga, né? Que tem eterna gratidão por ela. Ela fala assim, Simone, você precisa pegar semijóia pra revender? Porque ela era revendor de semijóia. Você tem perfil de vendedora. Vai te ajudar na complementar a renda pra você ajudar no tratamento da Camila. Que tava naquela fase que ela tava fazendo quimioterapia. Que precisava de medicamentos que a gente solicita na justiça. E a justiça, nessa questão de medicamentos, é muito lenta, né? Então, era um investimento muito alto, mensal, pra adquirir os medicamentos dela. Aí, um sábado à tarde, eu tava em casa tomando chimarrão. Que a gente mora na Bahia, mas ainda mantém o hábito do chimarrão. A Vera me ligou. Simone, meu sobrinho, representante de uma marca X, tá aqui, na minha casa. Vem aqui, pra você ver como é que funciona. E aí, eu fui até a casa dela. Eu fiz um investimento de R$2.300,00 na época. Isso já era R$2.000,00. Pra comprar semijóias pra revender. Pra comprar semijóias pra começar a revender. Aí, eu comecei. Isso já era 2016, praticamente, né? Talvez 2017, eu não lembro exato a data. E aí, comecei a revender. Só que aí, eu comecei a acreditar que realmente eu tinha o dom pra vender, né? Começou a vender. Comecei a vender. Ou seja, eu dava aula e revendia multimarcas de acessórios, de semijóias. Você dava aula na escola de matemática. Depois, você dava aula na faculdade. Nessa época, eu já tava como treinadora de robótica numa outra instituição. Dava treinamento de robótica numa outra instituição. Tinha duas filhas, marido. E passou a vender semijóias. E a faculdade. E a faculdade, lógico, né? E esses treinamentos de robótica, eu viajava com as equipes. Se podemos colocar mais um pouquinho de trabalho onde tem tempo livre, por que não colocarmos, né? Principalmente precisando de dinheiro, né? Exatamente. E cuidando de uma criança que tava precisando de apoio. Exatamente. Não eram duas filhas. Duas filhas e uma tava precisando de apoio. Tinha muita coisa no teu prato. É, cada 15 dias. Ela tinha um tratamento quinzenal em Brasília, que era uma viagem de 550 quilômetros. Aí ficava a semana toda em Brasília pra fazer a consulta, a quimioterapia e voltar pra casa. Aí tem aquele período que tem que ficar em observação, né? Então, a gente ficava uma semana. Aí uma semana ia eu, uma semana ia meu marido com ela. Trabalhava muito. Muito. Muito, 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 muito. Uma loucura. Eu tô fazendo a conta aqui. Tá passando de 24 horas. Mas eu tô tentando tirar alguma hora daqui. Eu trabalhava muito. É, mas era uma época diferente do que é hoje, né? Hoje eu trabalho muito, mas eu trabalho de forma diferente. Sim. Aí, enfim. As coisas foram acontecendo. Ia vendendo. Levava na loja. Levava no restaurante do meu marido. A pessoa passava a recolher. O professor tem aquele horário que a gente fala que é um período na semana que é uma folga. Tinha uma manhã de folga, né? Então, aquela manhã eu super produzia, porque eu ia atender as minhas clientes em domicílio, né? E foi dando super certo. E eu comecei... Não revendia mais as peças da Vera, nem do sobrinho dela. Eu comecei a procurar fornecedores pra Scarlett. E o que aconteceu? Veio a pandemia, né, Conrado? Então, você ficou de 2017, é isso? Sim, 2017. 2020, revendendo. Isso. Porque o que aconteceu nesse período do tratamento da Camila? A gente precisou desfazer de casa que a gente morava, a gente precisou desfazer de um carro pra bancar o tratamento dela. Então, a semi-joia veio ali, porque... Cara, isso é muito bonito. Pra... Pra... A Jussara, que eu encontrei ela num evento, que ela é o T-Layer, ela falou, nossa, você começou a vender joias pra salvar sua joia, né? Eu falei, nunca tinha pensado nisso. Mas foi mais ou menos isso, né? Dá pra gente usar essa metáfora, realmente. Pra ajudar no tratamento, porque 2016, 2017, teve uma crise no agro, que é o que predomina na região que a gente mora. Então, o próprio restaurante deu uma retraída, né, no faturamento. Então, foi dois anos bem difíceis na região e acaba afetando o comércio, né? E aí, as semi-joias estavam aí pra isso. Aí, 2018, eu percebi que eu tava vendendo muito. Comecei a conquistar novas clientes, né, ali nas semi-joias. Aí, final de 2018, outubro de 2018, a Camila teve um derrame, que se chama Mielite Transversa. Parou de andar. A gente ficou no hospital de outubro a 24 de dezembro. Nesse período, em agosto, eu tinha comprado algumas peças de joia. E qual era esse ano? 2018. A pandemia foi em 2019? Não. Foi em 2020. Então, foi em 2019, 2019, de outubro a dezembro. Porque vocês ficaram de outubro a dezembro no hospital com a sua filha e em março veio a pandemia. Exatamente. Só que o que acontece? A gente, o período maior de vendas é maio, dia das mães, junho, dia dos namorados e final de ano. É como se fosse a safra de vendas de acessórios, de semi-joias, que é a época que mais vende, tem formatura. E aí, a gente ficou no hospital. De outubro, chegamos em casa às 19 horas de 24 de dezembro. E quem estava em casa atendendo as clientes? A minha filha, a mais nova, que na época tinha 12 anos. Então, você imagina a bagunça que era a cabeça de uma menina de 12 anos ali. E eu mandava para o WhatsApp, filha, separa isso, tal cliente vai passar aí, tal cliente vai passar aí em casa. Porque eu era realmente sacoleira, né? E aí, eu tinha comprado umas pecinhas de ouro de uma vendedora que vendia lá na cidade. E ela disse, eu estou indo embora, estou indo morar em Goiânia. Eu separei do marido e eu quero vender para você. Falei, você nem me conhece, quer vender para mim? Ela falou, não, eu te conheci, eu sei quem você é. Eu vou te vender no cheque. Me vendeu no cheque. Entendi. De onde que apareceu essa mulher? Essa mulher é cidade pequena, né, Conrado? A mulher sabia quem eu era, eu sabia quem ela era de vista. Ela veio e me ofereceu um estojinho de peças de ouro para eu começar a vender joia. Ela falou, eu tenho isso daqui, eu vou parar de vender, eu quero vender para você, Simone. Eu falei, para mim, paga como você puder. Eu falei, não, como eu puder, a senhora nem me conhece. Ela disse, eu te conheço, eu vou vender para você. Enfim, assumi aquele compromisso. Cidade pequena é uma coisa, né? Na cidade grande, você olha e fala, como você quer me vender? Isso é golpe. Mas eu digo assim que algumas coisas acontecem na vida da gente na hora certa e da forma como tem que acontecer, né? Eu acredito muito nisso. Enfim, eu peguei, foi em setembro, né? Peguei as peças e falei, não, então eu vou, a gente vai ver o valor, eu vou dar os cheques para a senhora. Na época era 82 mil reais. Foi em setembro. Então foi antes de... Antes da Camila adoecer, em setembro. Aí eu dei cheque, outubro, novembro, dezembro, janeiro, foi indo os cheques, né? Era 82 mil, acho que na época eram sete mil reais cada cheque. Só que o que aconteceu? A Camila adoeceu e eu não consegui vender. Nem outubro, porque eu era sozinha, né? Só tinha aquelas vendas que a Maria Valentina atendia em casa, ou que eu vendia pelo WhatsApp e ela entregava. Dezembro a gente chegou, já tinha passado o Natal, né? E ia vender para quem? Janeiro, as pessoas estão indo viajar. As pessoas já fizeram as compras no final do ano. As pessoas não vão comprar acessórios em janeiro, as pessoas querem promoção, né? E ainda tinha o tratamento da Camila. Porque aí ela saiu do hospital, mas ela precisava fazer o tratamento quimioterápico por mais seis meses. Gente, pensa num momento... Difícil, foi um momento bem difícil. E... Fevereiro, aí eu entrei de férias, né? Da faculdade, da escola que eu trabalhava. 4 de fevereiro, eu voltei e fui demitida da escola, né? Um mês e meio antes da pandemia. Lá onde eu treinava as equipes. Fui demitida. E foi a minha salvação. Foi, né? Eu acho que foi o ponto-chave para criar a Scarlett e estar da forma como está hoje. E ter conseguido pagar as dívidas das joias. Por quê? Porque eu fui demitida 4 de fevereiro. A pandemia foi 17 de março, né? E tinha a previdência privada que eu pude sacar. Teve... Nossa, jogaram a sua vaquinha do precipício. E eu perdi o plano de saúde, que era a minha segurança. Entendeu? Nossa, agora Camila doente, sem plano de saúde, sem emprego. Aí meu marido falava, João sempre falava, Simone, pelo amor de Deus, se vende sem mijóis. Você sempre vendeu, você vai continuar vendendo. E a faculdade, eu estava lá, né? Estou até hoje, inclusive, né? Ainda mantenho uma disciplina, ainda mantenho um vínculo na faculdade. Mas assim, no primeiro momento, eu fiquei totalmente desestruturada. Sem saber o que fazer. Chateada. E vinha os pais, porque aqueles pais confiavam muito na Simone, que viajava com os alunos. E aí vinha, eu queria... Ah, a gente vai fazer qualquer coisa para você voltar. Eu falei, não. Ciclos se encerram. E a minha vida vai continuar daqui para frente. E eu vou ver o que eu vou fazer, né? Tinha o trabalho da faculdade. Recebi propostas de outras escolas, não aceitei. Porque realmente eu comecei a acreditar. Poxa vida, eu estou com um negócio na mão. Que está dando certo. E eu posso profissionalizar. Porque ele era amador até então. Só que aí ninguém esperava pela pandemia, né? Aí eu te conheci ali na época da pandemia. Naquelas lives das 8 e 8 lá? É, na verdade eu conheci nos 5 Liberdades através do Wendel, né? Isso, isso. Eu comprei a primeira turma dos 5 Liberdades. Eu passava... Não conseguia dormir de medo da pandemia. Aí eu fazia o quê? Assistia as aulas dos 5 Liberdades. Lá eu conheci você, comecei a te seguir. Assisti as lives também. E a gente conseguiu aí... Eu consegui entender e perceber que eu precisava profissionalizar para ter um negócio, né? Para ser uma empreendedora. Hoje eu sei que sou uma empresária. Na época eu acreditava que era uma empreendedora, né? E aí começou. Aí comecei a vender. Contratei na pandemia uma pessoa para me ajudar. Dentro de casa ainda. Trabalhava dentro de casa. Na sala de casa. O João chegava em casa e dizia assim... Hoje a gente não vai... O jantar, o almoço não vai ser aqui na sala de jantar, né? Por quê? Porque... Tinha bandeja de joias. É, o estúdio fotográfico ali. O computador ali em cima. Aí a gente colocou o site ali na pandemia. Um site sem estrutura nenhuma, né? Uma plataforma de e-commerce. Mas sempre o WhatsApp como ferramenta ali à frente para vender. Principal de trabalho. Principal, exatamente. E aí eu lembro como se fosse hoje. No dia 17 de março a gente estava em Brasília. Fazendo uma quimioterapia na Camila, né? No médico estava eu, o João e ela. Em Brasília, que é 500 quilômetros da nossa cidade. E Brasília é a nossa capital de referência. O dia que fechou, mas foi quando fechou, né? O dia que fechou. O dia que fechou, exatamente. E aí o médico falou, ó. O tratamento da Camila não vai acabar. Vocês saiam daqui do hospital. O hospital vai fechar para tratamento só de Covid. A gente não sabe quando vai voltar. Acho que daqui uns três meses. Mas ela não vai finalizar o tratamento dela. Pensei, meu Deus, né? O que vai ser da minha filha? O que vai ser do... Já estava... Já perdido o emprego, né? Acreditava que tinha sido o fim ali. Ir para casa sem parar. Nada tão ruim que não possa piorar, né? Exatamente. Cara, que loucura isso. Aí eu comecei. O computador ficava 24 horas por dia ligado. Estudando, estudando, estudando técnicas de venda. Eu assistia muitos gatilhos mental que você falava. Material. Assistindo live e tentando aplicar, né? E aí comecei a usar o Instagram. Aí, na pandemia. Porque nem o Instagram eu não sabia usar direito, né? E o primeiro vídeo que eu lancei no meu Instagram para mostrar as joias. Acho que eu gravei umas sete vezes. Quem aprovava o vídeo eram as minhas filhas, né? Na época a Maria era mais novinha. Tinha 12 para 13 anos. Maria, a mamãe pode publicar esse vídeo? Mostrava. Ela nem olhava. Pode, mãe, pode. Porque é uma geração, né? Que vê tudo na internet. Aí começou a dar super certo, né? Comecei a vender pelo Instagram. Comecei a vender... Aí fui criando outras redes sociais. Comecei a vender mais ainda pelo WhatsApp. E aí, em maio, eu contratei uma menina. Que era minha aluna lá na equipe de robótica. Que trabalhou dois anos e meio com a gente. E em 2021, eu fui para uma sala. Tirei de dentro de casa, porque já estava ficando insustentável. A gente não conseguia mais jantar, tomar café, né? Na sala de jantar. Aí a gente foi para um showroom. Que a gente está lá até hoje. Tem 20 metros quadrados o showroom. E hoje a gente já tem uma equipe estruturada. A gente tem equipe que trabalha em home office. A gente consegue vender para o público lá atendendo o showroom. A gente consegue atender pelo site, pelo Instagram, né? Pelo WhatsApp, que é o nosso carro-chefe. Pelas lives. E a gente consegue atender clientes do Brasil todo. Muito bom. Baita história de superação. Baita história. Ah, eu esqueci de falar. Então, hoje a Scarlet não é mais multimarcas, né? A Scarlet é marca. Porque em 2021, depois que eu contratei a primeira funcionária. Aí eu precisei buscar como criar uma marca. Então, a Scarlet, que vem do meu nome, né? É esse de Simone Carlet, que é o meu sobrenome. A gente foi estudar. Fui aprender. O que era um bruto. Como é que trabalhava com os banhos. Micro cravação. A parte das peças artesanais. Aí foi evoluindo, né? A gente foi crescendo. Crescendo que eu falo assim em oportunidades também, né? Não só em vendas, em clientes. Mas crescendo como... Para oferecer produtos para os nossos clientes. Então, a gente foi buscar fornecedores. Para a gente trabalhar a própria marca. Fornecedores que hoje trabalham com o banho com a gente, né? Que são nossos parceiros. A gente colocou óculos de sol. Agora a gente entrou com as canetas. Outubro, a gente vai lançar as bolsas de couro de pirarucu da nossa marca também. Bolsa de crochê. Então, assim, é uma loja de acessórios femininos. Por quê? Porque eu estava conversando com a Renata mais cedo, né? Uma mulher só com a roupa, sem os acessórios, né? Não tem um look completo. Então, a gente acredita muito nisso. E a nossa missão é realmente fazer com que as mulheres elevem a autoestima delas através do acessório. Tanto é que nas nossas lives eu tenho o hábito de mostrar com acessórios e sem acessórios. Para mostrar realmente a diferença. Gente, muda muito. Então, você lembra qual foi o teu primeiro faturamento, assim? O primeiro faturamento de todos, quando você começou a vender? Ah, dois mil reais. Dois mil reais. E já foi muito bom porque eu tinha investido dois mil. Isso que eu ia falar. Foi muito bom porque você pagou o seu investimento no primeiro mês. Exatamente. Ou seja, DNA de vendedor na veia, né? A parte comercial. Eu sou apaixonada pela parte comercial. Eu gosto muito de vender. Muito bom. Eu tenho que cuidar para não atropelar as vendedoras e não dizer para elas, ó, deixa eu aqui vender. Eu gosto muito da parte comercial. É, mas aí a tua venda como dona da marca não é mais uma venda do um a um. Então, por exemplo, eu continuo vendendo, mas a minha venda sempre tem que ser em massa. Certo. Para usar a força do meu nome para fazer uma venda muito maior. Venda para conseguir grandes parcerias. Venda continua sendo vendas. Só que é uma venda num nível diferente. Uma venda de massa. Uma venda de você conseguir gerar muito dinheiro numa venda só usando o seu nome. Enquanto que o vendedor vai vender um a um até que ele consiga fazer vendas maiores através do nome da técnica dele. Então, você continua vendendo. Você não pode entrar na venda um a um. Você tem que ir para vendas maiores. Exato. É o que a gente faz hoje. Eu sou a maior influenciadora da marca dentro das redes sociais. A maior venda é isso aí. TikTok, Pinterest, Instagram, Facebook. Então, legal. Então, você saiu lá da pequena venda lá de dois mil reais. Descobri o Instagram, o WhatsApp. Como que você hoje atrai clientes? Hoje a gente usa... A gente tem o tráfego pago, né? Ah, vocês fazem tráfego pago. A gente faz tráfego pago. A gente tem uma gestora de tráfego que trabalha em home office. Ela é de Curitiba e eu estou lá na Bahia. Então, a gente mantém reuniões semanais. A gente tem reunião fixa toda semana junto com a social mídia. Então, a gente produz os vídeos, né? A gente tenta produzir... A social mídia está na tua estrutura, né? A social mídia para os vídeos e para as redes sociais, ela está em Florianópolis. Em Florianópolis. Tem uma em Curitiba e outra em Florianópolis. Mas e como que tira a foto, o gravígio das peças que estão em Figueiredo Magalhães? Figueiredo Magalhães. Luiz Eduardo Magalhães. Luiz Eduardo Magalhães. Isso. Luiz Eduardo Magalhães. A gente faz tudo em estúdio, Conrado. Aí, hoje você tem tecnologia, você sobe para um drive e passa para quem você quiser. Entendi. Então, quer dizer, as fotos são feitas num estúdio que fica lá na tua cidade. As fotos na modelo lá. As fotos estilo. A foto estilo é aquela com fundo branco, só do produto. São feitas em São Paulo. A gente manda para São Paulo, para o estúdio em São Paulo. É feito em São Paulo. E aí, eles devolvem a peça depois das fotos. Olha, que bacana. Eu não sabia que estava assim. Então, você tem a peça. Você manda para tirar as fotos com fundo branco em São Paulo. Sobe num drive. A social media que está em Florianópolis trabalha esse conteúdo no Instagram. E tem uma menina de tráfego pago em Curitiba. Exatamente. E aí, tem a Jéssica. E as modelos. Lá, que ela também faz algumas coisas quando é necessário, é mais urgente, que ela cuida da parte digital do site, né? Do Pinterest. E aí, também, dá para a gente fazer alguns encaixes ali com a Jéssica. As modelos. As modelos, às vezes, sou eu. Tá bom. E a gente contrata também influencers lá da região mesmo. Tá bom. Lá da região para as fotos. E as fotos em estúdio, que são as fotos em estilo e em estúdio para mostrar a peça no site, a foto no site, são feitas também no mesmo estúdio que faz o fundo branco. Aí, eles têm as modelos. Em São Paulo. Em São Paulo. Aí, eles têm as modelos lá. Eles têm as modelos. Entendi. E você, a tua produção é terceirizada. Você não tem a fábrica, né? Não, a gente não tem a fábrica. E a fábrica fica onde? A gente tem Ateliê Artesanal no Paraná, que trabalha com a nossa linha de... De cristais feitos à mão, que é uma linha bem artesanal mesmo. Tem a linha de crochê, que é bem artesanal, que é em São Paulo. Tem as semi-joias em Limeira, algumas fábricas em Limeira, porque hoje tudo é terceirizado, porque a dor de cabeça é muito menor quando você terceiriza, e o custo também, né? Que não tem necessidade de ter uma fábrica. Então, quer dizer, uma peça do Paraná vai para Limeira. A peça do Paraná vai para Bahia. Tá. De Limeira vai para Bahia. De São Paulo vai para Bahia. Tem as bolsas agora, estão sendo produzidas no Rio Grande do Sul, as bolsas de Pirarucu, que é um polo, né? De calçados, de bolsas. É muito legal isso. Vai para Bahia. Lá, a gente trabalha com algumas coleções exclusivas, que elas não vão para o site. Então, a gente não faz foto no estúdio que volta para São Paulo. Porque as fotos que vão para o site, elas voltam para São Paulo. Para fazer as fotos em estilo, com fundo branco e na modelo, né? O que é exclusivo, que a gente produz somente uma ou duas, a gente faz um estúdio com um fotógrafo que a gente tem parceria lá. Lá onde? Lá em Luiz Eduardo. Tá bom. Porque a venda deve ser muito mais rápida desse que é exclusivo. Sim, não tem porquê uma peça exclusiva eu mandar para São Paulo, né? Porque tem clientes que elas têm essa necessidade de ter peças exclusivas e únicas, né? É um desejo dela. Então, a gente também oferece isso. Aí, essa venda é feita ou no showroom ou no WhatsApp. E as fotos a gente faz lá com o fotógrafo. Nossa, mas você está com uma estrutura muito profissional da empresa. Como que foi essa virada ali da empresa mais familiar, você e suas filhas? Para essa virada profissional, você tendo fornecedor espalhado pelo Brasil inteiro para poder conseguir fazer a empresa virar? Foi quando eu comecei a estudar. Porque se a gente não começar a estudar e procurar conhecimento, a gente só enxerga para frente, né? E aí, quando eu conheci o Conrado, que eu falei que eu comprei o Cinco Liberdades lá do Endel e outras pessoas que eu acompanho também, eu comecei a perceber, eu falei, poxa vida. Aí, você para e pensa, né? Eu estava esses dias assistindo a aula do Escalco. O Escalco é lá na divisa do Rio Grande do Sul, né? São Borja. São Borja, na divisa lá. Aí, você para e pensa, nossa, se os outros conseguem, porque eu acho que isso é muito de mentalidade também, né? Se os outros conseguem, por que eu não consigo, né? Então, eu comecei a acreditar na Scarlet e comecei a acreditar que a Scarlet poderia crescer e ser uma marca desejada no mercado. Aí, eu comecei a estudar, comecei a acompanhar o Conrado e senti a necessidade de me profissionalizar. E eu continuo sentindo essa necessidade, porque parece que a gente sempre precisa melhorar, né? Então, assim, Renata, o Outlier, né? É um programa que eu já falei para o Conrado, que eu admiro muito, né? Porque ali é entregue o que é proposto. Então, as planilhas, as aulas. Só que você precisa executar. Não basta apenas você se inscrever num programa e você não executar. Vamos explicar o que é o Outlier, tá? A gente tem um programa de implementação, uma consultoria, mas é um programa de implementação. O que significa isso? A gente implementa junto com o cliente, o cliente que vai implementar, na verdade, a gente guia ele, um processo de marketing e vendas em que a gente pega desde para qual público você vai vender até como que você vende de novo para o cliente que você já tem. Então, passa por todas as etapas de marketing e vendas. E é um processo. É um processo que hoje, a gente está no meio de setembro de 2023, não sei quando você está escutando esse podcast, mas a gente já implementou individualmente em mais de 1.800 empresas nos últimos três anos. É muito robusto. Hoje tem umas 600 empresas, né? 600 empresas ativas. Que a gente está implementando atualmente. E a Scarlet é uma dessas empresas desse programa que a gente tem de implementação desse processo de marketing e vendas para pequenas empresas. Então, e aí tem as aulas, tem o consultor. Então, é um programa bem robusto. Acho que não tem nada parecido no Brasil, né? Acho que não tem nada igual, nem parecido, na verdade, não tem. E quando tem as aulas, né? Complementando a pergunta da Renata, a gente fala, nossa, eu tenho que fazer isso porque a minha empresa não tem. Então, eu acho que o Outline faz a gente sentir empresário, que eu já falei com vocês numa aula ao vivo, né? Que eu não me senti empresária. Eu me senti ainda aquela vendedora, sacoleira, né? E aí você quer implementar. E quando você começa a perceber o resultado e entender, por exemplo, você implanta o CRM. Você diz, nossa, isso aqui dá resultado. Então, qual é o próximo passo? Então, você quer deixar a sua empresa, que é o que você falou, pronta para ser vendida. Isso. Pronta para ser vendida, te dando tempo para passar férias com o teu marido, para viajar com suas filhas. É isso. Porque não adianta só você ter uma empresa. Você tem que ter tempo e dinheiro também. Porque a empresa é feita para isso, para te dar tempo e te dar dinheiro. E muita gente acaba tendo uma empresa achando que é um autoemprego. Uma empresa não é autoemprego. Você é um empresário. Você tem que estruturar uma máquina que funcione, mesmo que você não seja o funcionamento da máquina. É isso daí. É verdade. Muito bacana. Então, você... Hoje, a Scarlett é uma marca própria, vende para o Brasil inteiro. Você já está vindo até para outros países. E quanto que está de margem hoje? No final, 20%. 20% líquido, última linha. Exatamente. Legal, bacana. E você entrou na consultoria, no nosso programa de implementação, quando? Faz quanto tempo? Em janeiro de 2023. Janeiro. Faz aí nove meses, mais ou menos. Isso, segundo ciclo. Você já está no segundo ciclo já. São ciclos de seis meses para quem... A questão do ciclo, né? Cada seis meses tem um ciclo. Tá. E quantos por cento que você aumentou o teu faturamento desde o momento que você entrou, há nove meses atrás, até agora? Conrado, no primeiro mês, a gente dobrou o faturamento em relação a janeiro do ano passado. Nossa. Então, uma média, a gente aumentou, numa média, 50% nesses nove meses, né? Tá. A gente tem meses que, por exemplo, mês de junho, mês dos namorados, é o nosso pico, né? Então, acaba saindo da curva, porque é um mês, junta maio com junho, né? Mês das mães, mês dos namorados. E é uma sugestão de presente muito atrativa, né? É a alta temporada das terem joias, joias acessórias. Exatamente. Mas, citando um outro exemplo, agora a gente tem setembro, né? Em relação a setembro de 2022, o faturamento de setembro de 2022, a gente bateu o faturamento de 2022, desse mês de setembro, agora dia 16. Então, a gente já faturou em setembro de 2023, dia 16, o mesmo faturamento que a gente teve em setembro de 2022, o mês todo. Quer dizer, você já dobrou. Já dobrou. Teoricamente dobrou. Teoricamente dobrou. Muito bom, muito bom. Porque existem processos agora, né? Exatamente. Dobrou com margem. Com margem. Isso que é importante. Muito bom. Quer dizer, você hoje, a tua empresa, ela tá muito mais estruturada. Eu adorei essa questão de você tem fornecedores em vários lugares. Não só fornecedor de peça, mas fornecedor da foto, fornecedor da modelo. Cara, isso é uma estrutura que você pode morar em qualquer lugar do mundo e a coisa rodar. Vai funcionar. É, é um sistema. Você sabe que eu tive um pouco de resistência no caso da social mídia e da gestora de tráfego. Eu pensei, poxa vida, esse negócio não vai dar certo. Mas quando a gente tem um processo, a gente tem uma definição, nós temos reunião toda sexta-feira, 14 horas. Tá. E isso é fantástico, porque 14 horas da sexta-feira nós temos aquele compromisso. E ali a gente define tudo pra semana, vê as métricas da semana, o que que funcionou, o que que não funcionou, o que que precisa ser feito, né? Junto com, aí a gente tem a assessoria do meu consultor, né? Do Outlier. Então, e aí cada 15 dias tem a sessão estratégica. E aí a gente consegue alinhar tudo. Funciona muito bem. Muito bem. E eu acho que se fosse presencial, talvez não funcionaria da forma como funciona. É, com pessoas, com profissionais maduros. Porque quando o profissional é muito imaturo, ele não tem traquejo profissional, à distância ele se perde. É, porque ele não sabe o que fazer e tal. Mas quando o profissional é maduro, ele sabe quais são as tarefas que ele tem que realizar, aí funciona. E uma outra coisa, você tem os fornecedores em vários lugares, você tem o nosso apoio, você tem essas histórias de tráfego em outros lugares também. E em Eduardo Magalhães, qual é a estrutura que você tem lá? Porque você tem uma empresa que é muito profissionalizada, que se juntasse tudo num lugar só, ia ficar uma estrutura razoável. Sim. Só que essa estrutura tá espalhada, por isso que parece que ela é pequena, mas ela não é. Ela tem um monte de coisas em volta de você, em outras cidades, em outros estados. Lá na cidade, qual é a estrutura que você tem? Lá na cidade, a gente não tem loja física. Ainda. Ainda. Será que você precisa de uma? Então, não sei, a gente tá analisando. A gente tem um showroom, é um escritório, no segundo andar de uma galeria, que não tem placa de identificação na rua, não tem nada. Inclusive, é um lugar, assim, bem simples pra você chegar e entrar, né? É uma estrutura ali que tem algumas lojas embaixo, uma... É um lugar que não chama atenção. Não. É uma arena de natação dos fundos, e aí lá no segundo andar tem quatro salas comerciais, e aí a Scarlett tá lá, numa sala de 20 metros quadrados, que o espaço tá ficando pequeno, na verdade, né? É claro que você colocar uma estrutura física, uma loja física, sua margem não vai ser mais 20%. É, nossa. Então, vai aumentar muito seu custo fixo. Só pra você ter uma ideia, quando a gente faz um evento online, o nosso retorno sobre investimento é, olha lá, 10, 12. A gente veste mil e volta a 12 mil, por exemplo. Quando a gente faz um evento presencial, o nosso retorno de tráfego é 20. A gente investe mil e volta a 20 mil, mas o custo da estrutura faz com que esse retorno caia pra oito, sete, porque o custo da estrutura é gigante. Então, quando você tem uma estrutura física, isso que a Renata falou, a tua margem hoje de 20%, ela vai desaparecer. Vai desaparecer. Porque o custo é maior. Maior, e tem muita coisa. Não é só o aluguel de uma sala. Cara, é manutenção, é o funcionário que tem que estar lá o tempo todo. Não dá mais pra você ter uma estrutura tão... Móvel, né? Tão móvel. Isso, tão móvel. Porque com a estrutura física, você vai ter que ter alguém lá, alguém vai ter que abrir às oito horas da manhã, vai ter que fechar às dezoito. Deixa eu fazer uma pergunta. Quanto que o seu faturamento hoje representa o quanto pra sua cidade ou quanto pra outros lugares do Brasil? Em porcentagem. Então, o nosso faturamento na cidade, ele é bem maior. Ele é em torno de sessenta por cento na cidade. Então, não é bem maior. Tá quase empatado. É, tá quase igual. É porque o que acontece? A gente trabalha muito com live, né? Tava conversando com você antes. Então, as lives e o e-commerce, né? Elas possibilitam essa quebra geográfica, né? De barreiras. A gente consegue entregar pra vários lugares do Brasil, né? Primeira vez que saiu venda pro Acre, Manaus, são estados que às vezes você até esquece, né? Porque que existem, você fala, meu Deus, indo acessório pro Acre, Manaus. A gente tem muitas clientes. Acre, Manaus, São Paulo, Santa Catarina. Não faz sentido. Quanto que você vai gastar no estudo da física? Na loja? É, na verdade eu não fiz esse cálculo, né? Tá, mas vamos fazer um cálculo por alto. Quanto que é o teu aluguel hoje dessa sala? 619 reais. Legal. Quando você for pra uma loja em que você vai fazer um... Vai ser um ponto comercial, vai ser uma loja de rua, por exemplo. Pras pessoas verem, pras pessoas entrarem. Bota aí esse aluguel aí pra ficar barato uns 2 mil reais. 5 mil reais a média. 5 mil reais. Beleza. 5 mil reais. Aí tem que decorar. Tem que decorar. Exatamente. É outra, outra... Bota mais aí, bota mais uns 20 mil reais aí pra ficar uma loja bacana, mas barata. Ai, é difícil fazer com 20 mil reais uma decoração, né? Eu acho que é. É difícil, não faz. Vamos botar aí 50. Não faz, né? Não faz. Tá bom, 50, 50 mil. Porque tem móveis, aquela... Aí tem que fazer um negócio bonito. Já que vai fazer, vamos fazer um negócio legal. Ah, porque joias exige... Exige. Um ambiente bonito. Exige. Não tá 100 mil. Acho que é mais ou menos isso mesmo. Vou pegar os armários, as coisas, porque tem que ser uma coisa delicada também. Tem que trancar, tem que ter segurança. Então, vamos pegar mais o funcionário que vai ter que ficar lá. Vamos botar aí mais do que? Uns 4 mil reais de dois turnos. É, né? E dobra, né? Porque vai ser seletista. Vai ser seletista. Vamos botar aí 20 mil reais de mês de funcionário. Acho que se for colocar duas pessoas, acho que com uns 8 mil paga. 8 mil, tá bom. Então, a gente tá falando de... Vamos parar o custo por ano. 100 mil, mais 5 mil de aluguel. Nem tô colocando o restante, tá? Então, 100 mil, 160, mais 8 mil. Vamos arredondar pra 10 mil. 160 mais 120. Vai dar 280. Mais energia elétrica, água. 300 mil no ano. Mantenção de ar-condicionado. Isso. No primeiro ano, pra fazer uma conta assim, cara, por alto, até tranquila, conservadora, você vai gastar 300 mil. O que que aconteceria se você pegasse esses 300 mil e colocasse na tua estrutura online? Colocasse no tráfego. Em tráfego, isso. Se tiver um retorno de... Você já tem um retorno. Quanto que você investe hoje? Hoje a gente investe em torno de 4 mil. E quanto que volta desses 4 mil? Em torno de 12 a 15 mil. Mas a gente tá ajustando, né? Porque tudo é um processo, né? Tá retornando 3, 3 vezes. Digamos que depois de ajustar, retorne 5. Que é pouco ainda. Dá pra ser bem mais. Então, se você investir 300 mil, você vai ter 1 milhão e 500 de retorno. Sem o espaço físico. Sem o espaço físico. Não faz sentido. É bom fazer um cálculo, né, Renato? Uma planilha. Tem umas planilhas... Eu vou te contar um segredo. Tem umas planilhas lá na OCW que dá pra fazer esses cálculos? É, eu já vi. Eu tenho várias planilhas lá que eu... Eu tava analisando ontem no hotel as planilhas que eu achei lá de precificação, de comissão. Suas lá. O que você tem que ter é um espaço que pode ser uma sala barata. Pode ser essa sala. De repente pega a sala do lado, mas que seja um estúdio pra você fazer live. Então, você faz uma parede bacana, totalmente instagramável. Mas é barato isso. É pouco. É um lugar fechado. Não recebe gente. Ele pode ficar fechado lá. Vou viajar. Cara, você pode fechar o lugar e ir embora. Numa loja de rua você não consegue fazer isso. Você tem que ter um negócio aberto lá. Tem que ter alguém lá na frente. E ainda tem um problema de segurança ainda. Aí tem que colocar a câmera. Aí tem que colocar... Tem que fechar a loja. Tem que colocar lá a grade. É verdade. Não faz sentido. Você já tem 40% de faturamento online. Não faz sentido. E você tá numa cidade de 110 mil habitantes. Se você estivesse em São Paulo... É, tem um teto de crescimento. Tem um teto. Exatamente. Tem um teto de crescimento. Não faz sentido você colocar uma estrutura física. Isso ainda é... Os seus pais falando... Faz um concurso público. Entendeu? Que aí você vai se dar bem na vida. Na loja física é segurança. França. Vai aparecer pro mercado. As pessoas vão ver sua loja. Quem tem que ver sua loja é a pessoa que tá no Acre querendo comprar. Mas aí tem uma no Acre. Tem a outra em Manaus. Tem a outra em Porto Alegre. Em todos os lugares. E o digital ele é incrível, né? Ele é incrível. Porque você consegue atender as pessoas. E as pessoas se conectam com você de uma forma que você às vezes pensa... Nossa, poxa vida, né? E ela... Eu acho que mulher tem muito disso, né? De se conectar com quem tá ali mostrando os produtos. E não, eu quero. Se ficou bem nela, eu gostei e eu quero também. Então, as lives, os vídeos no Instagram, os reels que a gente faz... Eu percebo que eles conectam muito. E é através, realmente, do digital que a gente mais vende. Isso é indiscutível. Aliás, além do tráfego, ainda tem as lives. As lives. Tem o orgânico. Trabalhar com a base. Tem o mundo aí. É isso. Fala um pouquinho das lives. As lives agora a gente ingressou no final de agosto. Agosto a gente deu uma parada. A última semana de agosto nós começamos novamente com as lives. As lives estão acontecendo três vezes na semana, né? Então, as lives, elas são... E toda live vende. Toda live vende. E as clientes são avisadas através dos grupos VIPs do WhatsApp. Ó, as lives são surpresas. Porque esse mês a Scarlett tá completando dois anos como marca, né? Agora em setembro. Então, nas lives tem surpresa, tem desconto. Mas só pra quem tá dentro da live. Então, eu aviso. Elas sabem que vai ter live na sexta-feira. Mas não sabem o horário. Então, pra quem tá lá nos grupos VIPs, que a gente tem vários grupos VIPs lá, é avisado. Live no WhatsApp. No WhatsApp. Daqui a pouquinho tem live, 19h30. E aí elas vão entrando, vão chamando as amigas. E ali a gente vai criando a conexão e vendendo. Olha só. Quantas pessoas em média tem por live? E quanto que em média vende cada live? Em média, por live tem 27 a 30 pessoas. Porque o que eu acredito? Que só tá numa live de vendas, quem quer comprar, né? Quem quer comprar. Então, são 27 pessoas dentro de uma loja. Legal. Ao mesmo tempo. É isso. É exatamente aí que eu quero chegar. Ao mesmo tempo. E a gente consegue ali vender, em média, estou oferecendo descontos esse mês, só pra quem tá na live. Acabou a live, o preço volta ao normal. Em média, 2.500 reais por live. Vamos fazer a conta? Bora. Vamos voltar às nossas contas? Então, você vende 2.500 reais dividido por 27 pessoas. Então, quer dizer, você tem um ticket médio por live de 92 reais. Legal. Porque você tá com desconto. Vamos colocar aí 100 reais se você vender sem desconto. Exato. No normal. 100 reais por pessoa, em média, na live. E se você investisse 300 mil reais pra colocar a gente... Na live. Na live. 100 reais por pessoa na live. Você tem 27. Se você tiver 270, que não é um número muito grande. Não, é não. E se você tiver 2.500? E pra trazer a gente pra live, o lead é muito mais barato. É barato. Muito mais barato. Então, a gente fez essa programação com o consultor pra trazer pra live. Vai começar a rodar agora, já na próxima semana. Porque a gente tá no processo, né, Conrado? E tem teste. E faz parte. Você faz o teste, vê o que funciona. O que que acontece? Eu acredito muito que a gente tem uma escada. Quando a gente tem uma empresa, né? A gente ingressou no Altlier em janeiro. E é uma escada, né? A gente vai subindo, subindo. Tem uma hora que tem que parar no meio da escada, dar respirada e ver... Concordo. Isso. Tá funcionando. Então... Ajusta, cresce de novo. Exatamente. Para, ajusta. Tem esses ajustes. O que que aconteceu nos primeiros 4 meses? A gente... Deu uma disparada, né? De janeiro pra junho. A gente deu uma disparada na Scarlett. Junho... A gente parou. Julho... Deu aquela respirada lá. E aí a gente precisou começar a ajustar. Os ajustes finos, né? Que a gente precisa fazer. Porque esses ajustes que a gente começou a fazer agora pra escalar no online, a gente começou agora, em agosto, né? Aí eu precisei dar uma parada em agosto por questões de saúde. Não fiz lives em agosto. Comecei na última semana de agosto. E agora, em setembro, a gente retomou e tá reajustando. Então, essa questão toda pra trazer gente pra live. A gente vai começar agora, né? Teve a reunião com a gestora de tráfego. A gente tá montando os criativos direitinho, os vídeos, né? Eu que chamo, faço os vídeos pra criar uma CTA e chamar as mulheres, né? Que o meu público é 97% mulheres pra trazer pras lives. Mas é exatamente isso que a gente tá fazendo, né? Nosso plano de ação pra esses 15 dias é exatamente isso. Criar também uma land page pra chamar as pessoas pros grupos VIPs. para ser avisado das lives. E lá dentro desse grupo VIP vai ter um sorteio mensal de uma joia, de um acessório da Scarlet, né? Por quê? Porque a gente sabe que as pessoas gostam de receber algo em troca. É importante, faz bem pro ego e as pessoas gostam de ganhar, né? Então, a gente vai oferecer essa joia todo mês, um sorteio de uma joia Scarlet pra quem está lá dentro do grupo VIP. Lá nos grupos VIPs a gente avisa as lives, né? Então, cada mês vai ter uma estratégia diferente. Esse mês é aniversário da Scarlet. Tem desconto durante a live. Aí, em outubro, a gente cria uma nova estratégia, né? Com lançamento, com coleção. Você não precisa criar estratégia com desconto. Você vai criar estratégia de lançamento de produto. Não tem que ter desconto. É porque agora a gente tem lançamento. A gente tem lançamento agora em outubro, né? Que é a coleção de crochê, a coleção de cristais e a coleção das bolsas que vai ser lançada agora em outubro. Então, a gente vai trabalhar... Como assim coleção de cristais? São os cristais coloridos, estilos... Sabe Zarovis, que é aqueles cristais Zarovis? É naquele mesmo estilo. Eles são brincos, por exemplo. Tem uma estrutura redonda e ali são colados os cristais à mão. Feitos brincos, pulseiras, anéis, colares com cristais, estilos Zarovis. Então, a gente vai lançar... A gente já tinha uma coleção. Agora vem uma nova coleção com esse material que é feito no ateliê artesanal no Paraná, né? E também vai ter lançamento de brincos, bolsas e braceletes em crochê que é de um ateliê aqui de São Paulo. E a gente vai ter as bolsas também que é lançamento para outubro. Então, em outubro a gente trabalha com lançamentos. Aí vem novembro, que é mês de black, né? Que aí a gente tem que criar uma estratégia mais voltada para black porque as pessoas ficam esperando, né? É, mas será? Eu sou muito resistente com relação a desconto. Black Friday, por exemplo, é um negócio que queima margem. As pessoas podem ficar muito receptivas e tudo, mas as pessoas vão continuar comprando coisas sem desconto. Sim. Em novembro, eu não vou comprar pasta de dente com desconto. Eu vou continuar comprando pasta de dente. Eu vou na farmácia, pego a pasta de dente e compro. Não precisa ter desconto. Eu preciso daquilo, eu quero aquilo. Eu vou continuar comprando coisas que eu preciso e que eu desejo. E não, sinceramente, com desconto. Por que eu sou muito resistente? Porque desconto acaba com a margem. Aí você acaba baixando o preço demais. Então, pode ser. Sim. Pode ser, mas tem que escolher muito bem no que dar desconto. E outra coisa, desconto é tipo uma peça. Duas. Chama o público. Olha, essa aqui está sem desconto, mas essa aqui é muito legal. E a pessoa acaba comprando sem desconto. Porque o que eu estou pensando é o seguinte. Toma cuidado para você não basear as ações mensais em ações de desconto. Para não acostumar o público. Exatamente. Porque você tem um grupo VIP. Aquelas pessoas lá, elas estão sempre sendo estimuladas com uma determinada ação. Se todo mês aquele grupo foi estimulado com ação de desconto, quando não tiver desconto, você não vende. Então, você tem que estimular como? Aqui é lançamento. Ah, aqui vai ser escassez muito grande. Poucos produtos. Diquete média alta, mas são pouquíssimos produtos. Produtos exclusivos. Produtos exclusivos. O que a gente faz? Normalmente, no nicho de moda, o que faz em Black, é aqueles produtos que saíram de coleção, né? Produtos de combate, né? Vai lá, dá o desconto, traz o cliente, aí vende outras coisas. Para fazer um caixa rápido, a gente usa muito isso, né? É porque nicho de moda tem muito disso, né? Coleções mais antigas, que tem uma peça ou outra no estoque, últimas peças, últimas unidades. Então, a gente acaba usando essa estratégia para... Beleza, aí tudo bem. Mas são assim, pouquíssimas peças. Ah, mas eu gostei daquela. Não, aquela está sem desconto. Se você quiser comprar, é o preço cheio. Mas você atrai o cliente com alguns produtos de combate. Para depois eles comprarem outras peças com o ticket cheio e sem desconto. Exato. Muito bom. Estou muito feliz. Muito legal. Muito legal. E estamos aí, né, Conrado? Você sempre fala que para a mente aberta, né? Tudo é aula. Tudo é aula. E eu acredito muito nisso, né? Porque toda aula, eu tento assistir as aulas todas as manhãs. E às vezes a gente pensa, nossa, sabe que ele já tinha falado isso? Nossa, eu não tinha percebido isso. Então, é muito importante, né? Ouvir, colocar no papel e dizer, não, eu vou aplicar isso no meu negócio. E eu acredito muito no crescimento da marca, da Scarlett. Para quem saiu de uma sacoleira lá da sala de jantar e está com uma equipe estruturada, né? Foram muitas dores, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, você teve muita sorte. Sorte. Gente, como eu tenho raiva de quando alguém fala um negócio desse. Tipo, cara, deixa eu te contar uma história aqui, você está com tempo. Você teve muita sorte, mas assim, eu acho que a gente precisa aplicar. Porque tem aquela síndrome de estudante, que você estuda, estuda, estuda e não aplica, né? Você precisa aplicar. E nem sempre você vai acertar. Nossa, eu já bati muito com a cabeça. Já errei muito. Já fiz coleção que não vendeu nada. Então, assim, nem sempre a gente acerta, né? Às vezes acontecem mais erros do que acertos, né? Então, mas você precisa aplicar o que é. E vocês têm experiência, né? Vocês têm a bagagem quando vocês passam para a gente, né? Dentro do programa. Então, como não acreditar num programa que funciona? Em coisas que já foram aplicadas em outras empresas, né? Então, eu acho que a gente não pode ter resistência. Na primeira sessão estratégica que eu tive com o meu consultor, ele falou que é para fazer o programa de indicação. Ah, eu já fui para casa. Esse negócio não vai dar certo. Que programa de indicação? Quem é que vai querer indicar alguém? Aí eu lembro que fiquei o final de semana todinho quebrando minha cabeça. Falei, como é que eu vou fazer um programa de indicação funcionar? Porque as pessoas teriam que ir. A gente ia aplicar primeiro lá na cidade, né? Aí me deu um start. Falei, ah, vou comprar uns pingentes, né? Mandar produzir uns pingentes. Escrito charmosa, bem-humorada, linda, fitness, bonita. Várias características. Aí a indicante ganhava um kit de viagem impermeabilizante. Esses que a gente compra nesses sites aí baratinhos, né? Um kit de viagem com três peças impermeabilizante para organizar a mala de viagem. E ela indicava cinco amigas. Cada amiga, ela falava uma característica. Ah, fulana é charmosa, fulana é linda, fulana é fitness. A outra é bonita. A outra é coruja. E aí a gente fez todo o script, né? Para elas mandarem. A gente entrava em contato para ir lá buscar um pingente com a característica. Só que a característica não era contada na mensagem de WhatsApp. A pessoa tinha que ir lá pegar o pingente para ver qual era a característica. Foi a primeira ação que eu fiz no Outlier. Foi genial isso. Genial. Aí o Paulo falou, gente, Simone. Eu falei, gente, minha cabeça chegou a ferver no final de semana, então não é sorte. Realmente você tem que pesquisar, você tem que... Mas e aí? Como é que... Foi o final dessa história? A gente vendeu nesse programa de indicação 18 mil reais. Caramba. Só para as indicantes. Sem contar que as indicadas, né? Acaba ativando o gatilho da gratidão, né? Da reciprocidade. Acabavam comprando também. Foi muito bom. E fora que você fidelizou todo mundo com essa ação. Você ganhou um monte de cliente. Foi muito bom. Foi muito bom o programa de indicação. Foi muito bom. Foi a primeira ação. Só para as indicadas. Exatamente. Mais 18 mil reais naquela ação. Naquela ação. Porque essa mulher virou cliente e depois comprou outras coisas. Ela talvez esteja numa live comprando esses 92 reais de ticket médio aqui. Com certeza. Com certeza. Ali a gente fidelizou muitos clientes. Ou seja, foi muito mais do que 18 mil reais. E essa questão que a gente está falando de grupo VIP, o que a gente conseguiu fazer? A gente tem categorias de grupo VIP na Scarlet. A gente tem a categoria da Super VIPs. A categoria das VIPs e a categoria das clientes de ofertas. O que acontece? Quando você faz o tráfego para o WhatsApp, tem cliente que vem com a objeção que está caro, né? Ah, não. Está caro. Vou deixar para depois. Aí eu tenho um grupo de ofertas que todo sábado tem uma oferta especial. Aí a gente convida aquela cliente que tem a objeção de que está caro. Que todo sábado tem uma oferta especial num grupo determinado. Aí tem um produto lá em oferta no sábado. Mas lá eu uso para chamar para as lives também. Aquele grupo. E para quebrar a objeção, porque o que acontece hoje? Ainda existem pessoas que falam, será que essa empresa é confiável? Será que eu vou receber esse produto? Será que é uma marca que tem garantia? Porque sem joia as pessoas pedem muita garantia, né? Aí lá nesse grupo de ofertas a gente consegue quebrar muitas objeções e trazer essas mulheres como clientes. E as super VIPs são as dez melhores clientes de cada mês. Aí eu mando mensagem específica para as dez, né? As meninas mandam. Ó, identificamos aqui no sistema que você é uma cliente super VIP. Está entre as dez melhores clientes da Scarlet no mês. Agora vem outubro, né? Primeiro de outubro ela recebe essa mensagem referente a setembro. E eu tenho um presente especial para essas dez clientes. Um mês é um chaveiro personalizado, outro mês é... Dependendo do mês a gente... Ou uma caneta personalizada, talvez o próximo mês, né? Não sei o que a gente vai fazer no próximo mês. E aí a gente chama essas dez melhores clientes. E os lançamentos exclusivos a gente coloca primeiro lá naquele grupo. A gente gerou no primeiro mês dessa ação 27 mil reais só para essas clientes. Que legal. Então a gente percebe que aquelas clientes que andam com você, elas acabam realmente se fidelizando e elas acabam se identificando através da marca, né? E isso faz um bem tremendo. E o que que acontece? Tem cliente que não quer sair do super VIP. Sim. Ela quer continuar sendo super VIP. Ah, não é cumulativo. Quer dizer, as dez melhores... De cada mês. Sempre tem dez clientes. Dez clientes. Todo mês, dez. Ou seja, todo mês você altera aquelas pessoas. A pessoa pode sair do grupo. Algumas permanecem. É, altera. Algumas permanecem. Olha só. Isso é muito bacana porque gera competição, né? E porque você... É uma gamificação isso. É uma gamificação. E a gente aprende a mexer no ego das pessoas, né? Por quê? Porque a pessoa se sente importante, né? É. Entendeu? Então é isso muito... E aí a gente tem um VIP que vai colar. Qual é o ticket médio da super VIP? A da super VIPs. Então, dez mulheres, vinte e sete mil, dois mil e setecentos. Dois mil e setecentos. Não, é, dois mil e setecentos. É isso. Quer dizer, olha só. É o ticket médio. E o ticket médio da oferta? Pessoal de oferta? Ah, da oferta fica em torno de cento e vinte reais. Cara, olha a diferença. De cento e vinte reais para dois mil e setecentos. É muita diferença. É muita diferença. Que legal. Olha, eu gostei muito disso. Porque tem muita gente que escuta a gente que fica se perguntando. Tá, eu entendi que eu tenho que cuidar, que eu tenho que vender pela internet, que eu tenho que vender pelo WhatsApp, que eu tenho que cuidar do meu cliente. Mas como que eu faço isso? Na prática? Eu faço o quê? Tá, eu tô com o WhatsApp aqui na mão. Faço o quê agora? A pessoa não sabe. Isso daí é uma baita ideia para muita gente. Não só para quem vende semijóia, mas para quem vende roupa, por exemplo. Aliás, eu me lembro que a Edila Ayr, da Ed David, ela fez uma ação de colocar o nome da cliente na roupa. Alguma coisa assim. Fazendo uma personalização das melhores clientes. Que é a característica do pingente. Dá para colocar a característica da pessoa na roupa. Dá para colocar numa pulseira. Teve uma ação. A gente produziu o chaveiro de couro e colocou a inicial da letra da cliente do Super Vips. Aí teve um mês que eram só clientes lá da minha cidade. Porque quando tem cliente de fora também, a gente tem que pensar num produto que não seja perecível, né? Teve um mês que a gente mandou produzir um biscoito gourmet com o nome delas. E era em formato de anel o biscoito. Aí foi um cartão personalizado para elas. Então, na verdade, muitas recebem isso como surpresa. Porque não é divulgado. Quem comprar mais, as melhores clientes vão para o Super Vip. Elas têm como surpresa essa mensagem, né? Aí a gente mandou o link, cria o grupo. Eu quero te convidar para vir no grupo. Porque lá no grupo tem presente para você. E lá no grupo da Super Vips, eu vou explicar como vai ser a retirada do presente. Então, a gente faz muitas ações que, às vezes, eu não pensava, sabe? Estava andando muito para frente e não olhava para os lados. A gente teve um mês que foi o início do mês de agosto. As dez Super Vips foram todas de Luiz Eduardo Magalhães. Então, como tem o restaurante do marido, já usei o restaurante do marido. Levei essas clientes para o restaurante. O que eu fiz lá? Levei uma bancada e fiz um lançamento de coleção só para elas à noite. Todas compraram. E as que não compraram na noite foram no outro dia, no showroom, comprar. Então, o nosso ticket daquela ação foi 18 mil, se eu não me engano. O ticket médio ou o total? Não, o total. Foi o total de vendas. 1.800, o ticket médio. O ticket médio, 1.800. Mas são clientes recorrentes. Clientes que vão... Todo mês tem clientes que vão toda semana comprar da gente. Cara, eu faria uma coisa que é o seguinte. Pega todas as Super Vips, de até hoje, as ex Super Vips também, e convida para um evento, para quem for de Eduardo Magalhães. Só que esse evento pode ser bancado por empresas que querem esse público. Porque muitas empresas querem mulheres que gastam 2 mil reais com joia, com semi-joia. Muitas empresas. Empresas de moda, banco. Então, imagina que você tem um evento bancado por essas empresas, que vai ser um baita evento, que pode ter lá 4, 5, 6 empresas bancando o evento. Pode ser no restaurante do seu marido, pode ser num hotel, pode ser num lugar bacana. Pode ser, inclusive, na empresa de uma das pessoas, das empresas que estão bancando. Sim. E faz um baita evento. E isso aí vira um evento de branding, que você não vai gastar nada, porque são as empresas que vão bancar. Elas querem ter visibilidade junto a essas clientes que gastam, em média, 2 mil reais de ticket médio, com semi-joias. E, com isso, você tira foto, coloca no Instagram. E aí, mais clientes vão falar, pô, eu quero ser super VIP, eu quero estar num evento desse também. Fora que as próprias clientes vão fazer o trabalho de micro-influenciador. Isso. E tirar foto e marcar. Postando, marcando, colocando. Então, a gente tem um evento marcado agora para o dia 28, que a gente chama de colab, né? Colaboração. É uma clínica de estética, que clínica de estética tem um ticket relativamente alto também. E, dentro desse evento, são 10 empresas que vão lá, né? Cada uma de um segmento diferente. Já é o segundo ano que a Scarlet participa. E a gente vai agora, dia 28, então, para esse evento, que é uma colaboração que a gente... A clínica já está fazendo isso, então, né? A clínica está fazendo isso. Mas a gente faz parceria com algumas lojas, né? Normalmente, é a Scarlet que se desloca. Por quê? Porque acessório você coloca nas bandejas, dentro de uma mala que tem rodinha e você puxa, né? Uma mala própria, que é estilo mala de viagem, mas é para a semi-joia, que é diferente de roupa. A roupa já é muito mais dispendioso você fazer um evento assim. Então, a gente faz essas parcerias com algumas lojas e tem dado bastante resultado. Por quê? Porque acaba atraindo clientes que, às vezes, mesmo que a cidade é pequena, não te conhecem. Às vezes, a pessoa espera para amanhã, mas você já está ali, foi lá comprar roupa, já agrega o acessório, né? Então, tem muito disso. Dia 28, a gente tem realmente um evento, assim como você falou, que é dentro de uma clínica, uma clínica bem grande. Mas é o evento da clínica. É o evento da clínica, é isso. A questão é você fazer o teu evento e você chamar as marcas, entendeu? E elas vão bancar o evento para que elas apareçam para esse público que você já tem, que são todas as suas clientes SuperVip que já passaram pelo grupo SuperVip até então. Não só as 10, mas talvez tenha 50, 100, 200 clientes que já passaram pelo SuperVip. Eu que já, em algum momento, já gastaram em média aí 1.000, 2.000 reais de etiquete médio com semi-joia, com acessórios. E o público feminino é um público muito interessante, né? É diferente de um homem. Porque se você tiver um sapato, se você for viajar e levar um sapato, você vai usar o mesmo sapato talvez a semana toda e não se importa muito com isso. Não me importa com isso. Mulher é diferente. Eu tenho um sapato. Eu tenho. Eu tenho um par de sapatos. A mulher precisa de um brinco para cada... Para cada look. De um anel para cada look, né? É diferente. O óculos... A mulher precisa de vários óculos de sol. Porque ela não vai usar um look todo preto e um óculos de sol que não esteja combinando com o look, né? Nossa, é muito diferente. A bolsa, né? Várias bolsas. Uma para cada... Talvez um dia a mulher use mais de uma bolsa. Usa uma bolsa para trabalhar durante o dia. Outra bolsa para ir para um evento à noite, para um happy hour. Então, a mulher é muito criteriosa, né? Nesse sentido de acessório, de roupa, de sapato, enfim. Gente, hoje eu melhorei. Mas antes, eu ficava com uma carteira até ela desmanchar. Ela desmanchava assim, ó. Ela começava a virar vento. Eu falava, não, acho que eu preciso comprar uma outra carteira. Hoje não. Hoje eu estou um pouco melhor com isso. Mas tipo, cara, realmente... Você era o cliente que só comprava quando precisava. É, é isso. E o público feminino, a grande maioria, não compra quando precisa. Compra quando sente desejo, né? É verdade. É isso aí. Exatamente. O homem é... Geralmente, quando eu vou no shopping, eu vou no shopping para comprar uma coisa. Vou comprar tal coisa. Eu vou, já estaciono do lado da loja, entro para a entrada mais próxima da loja, vou, compro, saio, pego o carro e vou embora. Entendeu? Enfim. Enfim. Isso, enfim. Quando eu vou com a Cláudia, não. A gente passeia, legal. E tal, a gente vai lá, come no restaurante e tudo. Mas, cara, se eu vou no shopping, eu vou, compro e vou embora. Tipo, eu fui lá para comprar uma coisa. Eu não fui para passear. É, e o acessório tem uma coisa muito interessante. Que se a mulher comprar um colar, ela vai precisar do brinco que combine com o colar. Aí ela vai precisar do anel que combina com o colar e com o brinco. Aí ela vai precisar da pulseira, da tornozeleira. Da bolsa. Da bolsa. Aí ela vai levar mais um colar, porque se ela quer tornar aquele look mais casual para uma outra roupa, ela pode fazer um mix ali. Então, a gente consegue fazer um upsell muito facilmente dentro dos acessórios. E a mulher, ela realmente acredita. Eu acho que, assim, ó. Mulher que não gosta de acessório não procura Scarlett, né? As que venham são porque realmente gostam. Então, elas percebem que aquilo ali faz diferença no look delas. A gente já estava falando hoje de manhã, né, Renata? Mais cedo. Faz diferença. E eu tenho o hábito de mostrar, principalmente nas lives, sem acessório e com acessório, né? Estou aqui sem brinco e coloco o brinco. Olha a diferença. Que analogia que eu faço sempre com as minhas clientes. Você se olha no espelho antes de sair de casa? Por que que você se olha no espelho? Que você quer se sentir bonita, não é? E o acessório, ele é o coadjuvante na finalização do look ali. É ele que finaliza. É igual você fazer um bolo e não decorar o bolo. Eu estou pensando nisso. Eu estou indo para o teu colar ali, por exemplo. Eu fico imaginando, realmente, com o colar é um look completamente diferente do que sem o colar. Exatamente. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Fica muito mais simples. É como se você não estivesse com acabamento. Isso, isso, exatamente. Eu já escutou uma mulher falando que eu não saio de casa e esqueço de pôr um brinco. Ela fala, nossa, esqueci de pôr o brinco. Parece que... Estou me sentindo sem roupa. Estou me sentindo sem roupa. É. As mulheres falam muito isso. É verdade. É incrível. Eu sempre falo isso e elas falam... Gente, eu não tinha percebido. Quando uma mulher passa num prédio espelhado na calçada, você pode observar isso. Ela se olha. Sim, sim. É natural, né? É instantâneo. Por que a mulher se olha? Ou se olha no espelho? O que é esse tipo? Se olha na selfie do celular, né? Exatamente. Só se olhando, sem tirar a foto e se olhando. Você vai numa festa de aniversário e o bolo de aniversário não está decorado, não está estranho. O acessório faz isso na mulher. Finaliza. Deixa mais bonita. E ele é necessário. Por quê? Porque vai elevar a autoestima. E é isso que a gente tenta trabalhar muito. Elevar a autoestima. Fazer com que a mulher se sinta mais bonita, mais confiante. Porque o acessório fala muito sobre a personalidade também da mulher. Você já percebe se ela é mais delicada, se ela tem uma personalidade mais forte no uso do acessório? Acessório de homem relógio. Ponto. Acabou. É isso. É por isso que eu não trabalho com público masculino. É, não. Eu imagino. Exceções. Algumas coleções exclusivas. Por quê? Porque a mulher sente necessidade no acessório. Muito bom. Muito bom. Excelente. Muito bom. E que mega história, hein? Mega história. Olha, eu vou falar uma coisa com pouco risco de errar. Você vai chegar muito longe. Muito longe. Porque não é o tamanho que você está ou o quanto você cresceu nos últimos nove meses. É a atitude. É a atitude. Muitos teriam sucumbido pelo meio do caminho. A maioria. Muitos é tipo quase todo mundo. É isso aí. É a atitude. Não é a atitude com o negócio. É a atitude com a vida. É. É. Mas eu acho que... Eu conversei com a Renata também mais cedo a respeito disso. Eu acho que é muito mentalidade. A gente traçar uma meta e dizer, não, eu vou chegar lá. O caminho pode ser árduo, o caminho pode ser longo, pedras vão rolar pelo caminho, mas eu tenho a certeza de onde eu quero chegar. E eu sempre acreditei na Scarlet, né? Inclusive, as colaboradoras que trabalham comigo, eu sempre fui clara. Eu acredito na marca, eu acredito na Scarlet e eu preciso de pessoas que andem ao meu lado. Então, foi um caminho que eu decidi, né? Porque sucesso é uma decisão, como você sempre fala. E é um caminho que eu escolhi trilhar e não voltar para trás, né? Seguir em frente. Muito bom. É isso. Muito bom. Estou muito feliz. Olha, parabéns. Obrigada. Muito legal, muito legal. Então, como que nós vamos chamar esse podcast? Como vender semi-joias pela internet? Assim, pá! Tramontina, pá, pá! Como vender semi-joias pela internet? Gosto. E é isso, né? A pessoa vem e ela descobre o mundo. Então, beleza. É isso aí. Eu acho que tem muita gente buscando exatamente isso. Como é que eu faço? E aqui tem muita coisa prática. Eu comecei assim, depois eu fiz isso, eu invisto tanto, a fornecedor desse jeito. Muito legal. Como vender semi-joias pela internet? Muito bom. Muito bom. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês. Obrigada por tudo. Pelo acompanhamento no Outlier, pelo bate-papo e pelos ensinamentos diários, né? A Renata tem sido, assim, muito importante na vida da Scarlett, né? Porque as planilhas da Renata têm ajudado muito, 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 muito mesmo, né? Não desmerecendo o restante, que é tudo excelente. Mas as planilhas eram o maior gargalo. Muito obrigada. É, e tem um ponto aqui que é o seguinte. Hoje, eu consciente falo, o departamento mais importante da empresa é o financeiro. Eu sou um cara de vendas, as pessoas me conhecem como vendas. Quando eu falo isso, as pessoas pensam, ué... Sustam. É mesmo? Será? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, deixa eu te contar a minha história. Porque, cara, sem o financeiro, sem as planilhas, não tem lucro, não tem vida. Vida um pequeno inferno na sua vida. Então, é isso aí. A Renata é importante, não só na história das casas, mas de um monte de clientes lá do Outlier, da consultoria, que falam exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque muitos me conheciam, tinham uma pegada comercial, porque eu falo sobre vendas, mas esqueciam que tem que ter lucro. E o lucro não está na venda, o lucro está no financeiro. É, porque é o sistema, né? É, é isso. É junto, anda junto, né? Anda junto, exatamente. Muito bom. Então, vai ser o Como Vender Semi-Jóias pela Internet. Muito obrigado. Com lucro. Depois vamos adicionar o com lucro. Com lucro. Como Vender Semi-Jóias pela Internet com lucro. Boa. Ótimo, melhor, né? Como Vender Semi-Jóias pela Internet com lucro. Exatamente. Muito bom, excelente. Chegamos ao final aqui de mais um episódio do nosso podcast aqui da We Believe. Nos vemos na próxima. Um grande abraço e tchau, tchau. Tchau, até mais. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma